Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um vídeo da história oculta de, e vocês vão sempre sugerir para mim nos comentários, algum personagem de série, filme, mas principalmente jogos que eu já trouxe aqui no canal, para eu contar uma história diferente, uma história oculta, que não é tão fácil assim de ter vista, e hoje nós vamos falar sobre a Martinha do Outlast 2, se você não sabe quem é a Marta do Outlast 2, ela para mim é um dos melhores personagens do Outlast 2, eu tenho certeza que se tivesse uma DLC que estava prevista originalmente, sim, a gente saberia muito da história da Marta, iria explicar como que ela tem as habilidades dela, iria explicar algumas coisas da Marta que foram pontas soltas, se a gente parar para pensar o personagem mais fora da caixa, assim, fora de explicação do jogo, Outlast 2, Outlast 2, é a Marta sem sombra de dúvida, não que os outros sejam menos bizarros, mas ela tem muita ponta solta, a gente tem muita pouca informação sobre ela, a Marta fica nos seguindo durante todo o jogo, ela é uma espécie de um carrasco, que vai indo contra os pecadores, vai lá para aquela picareta dela, acaba com eles e vai arrastando o corpo pelo cenário, basicamente é isso que ela faz, é muito sinistro, ela dá muito medo quando a gente está jogando, eu me borrei de medo na minha primeira gameplay do jogo, não que se eu não jogasse agora, não teria medo dela, sim, teria, porque ela é muito sinistra, para a gente entender um pouquinho da história da Marta, a gente tem que entender um pouquinho da história do jogo, e como sempre pessoal, se você não viu, eu tenho mais de 50 vídeos de Outlast 2 aqui no canal, vídeos em terceira pessoa, explorando cenário, a própria história, e tem um vídeo meu que é muito importante, que eu botei na aba da comunidade aqui do canal, que é a história, o final explicado de Outlast 2, se você não gostou de Outlast 2, quer dizer que você não entendeu a história, porque é uma baita história, e é um baita jogo, qual é a origem da história do Outlast 2, de uma maneira bem resumida, e eu não vou entrar tanto em detalhe, quanto eu tenho lá naquele vídeo, se você mohar em alguma coisa e não entender, você tem que ver esse vídeo, e ver meus outros vídeos aqui no canal, que vai ficar tudo bem claro, Basicamente a gente sabe que a MKUltra, que está disfarçada como Murka, uma organização secreta, que fica fazendo alguns experimentos, utilizando ciência, tecnologia nazista, em solo americano, e MKUltra é um projeto que existiu de verdade, tem muito material sobre eles na internet, e o jogo é inspirado nisso, inspirado nos principais projetos desse projeto, vou usar de novo a mesma palavra, mas é exatamente o que é isso, os principais projetos do MKUltra, Outlast 1 foi assim, a DLC foi assim, e Outlast 2 também foi assim, e os próximos, sem sombra de dúvida, seguirão o mesmo roteiro. Um dos projetos que a gente descobre, na verdade, começando lá no Outlast 1, é que o motor morfogênico, que é aquele equipamento, que causa mutações e transformações em pessoas, que transformam elas em variantes, que é como é conhecido no jogo, ele estava sendo estudado outras abordagens, outras tecnologias, e uma tecnologia que eles estavam estudando, essa organização, era manipulação em massa por ondas de radiofrequência, ou seja, por ondas de rádio, poderia manipular o cérebro de pessoas de alguma maneira, e eles sabiam que a principal porta de entrada era pelo fanatismo, logo, estamos falando sobre religião, sabiam que eles poderiam influenciar pessoas por ondas de radiofrequência, e aí eles poderiam também, então, usar a religião como um pano de fundo, para criar um fanatismo e criar uma espécie de uma seita, e com isso eles poderiam continuar os experimentos deles de controlar uma certa comunidade, comunidade que no futuro a gente vai conhecer como Temple Gate. Como é que o Felipe formou o Temple Gate? O Temple Gate, então, foi formado de um vendedor de sapatos, é, um gordinho vendedor de sapatos fracassado, né, que ele estava lá, enfim, vendendo, não conseguia vender, e daqui a pouco ele começou a ouvir uma transmissão de rádio, e ele começou a ouvir um evangelho no rádio, tinha, Deus estava falando com ele, ele não entendia o que estava acontecendo, e cada vez que ele ouvia esse rádio, ele começava a ouvir palavras, né, de Deus estava falando com ele, o que ele devia fazer, e ele ficou completamente perdido, daqui a pouco ele pensou, eu sou o escolhido, eu vou criar minha religião, eu vou criar meu culto, e assim, então, esse gordinho muito simpático e péssimo vendedor, ele acaba se tornando o Papa Nott. Papa Nott, então, que é o gordinho, o padre, que aparece no jogo, no Outlast 2, a origem dele era uma pessoa completamente comum, não era religioso, ou seja, não era uma pessoa da igreja, mas acabou sendo porque ele teve essa visão divina, né, no caso, seria mais um som divino que veio se comunicar com ele, que a gente, durante o jogo, a gente vai descobrindo que, na verdade, era a Murkoff que estava manipulando ele. Mas é óbvio que a Murkoff não escolheu ele aleatoriamente, a Murkoff já tinha feito algum teste psicológico dele, já tinha mapeado as conexões dele, então, ele foi escolhido a dedo pela Murkoff pra tentar que ele seja controlado e tentar montar esse grupo, né, fanático, que no final do jogo, a gente vê, então, que as pessoas ali tomam cianeto, né, e aí acabam falecendo, inspirado em um evento real que já aconteceu na nossa história, infelizmente. Crash é muito rápido, eu tô boiando, é porque você não viu meus vídeos, então, esse aqui é um vídeo um pouquinho mais avançado, galera, é o propósito do História Oculta de... Tendo isso dito, então, a Murkoff, quando estudou sobre o Papa Nott, ela descobriu que ele tinha uma amiga de infância, que se chamava Marta. No jogo, em nenhum momento deixa claro, o ensuador deixou claro qual é o relacionamento dos dois, só diz que eles eram muito íntimos. Se íntimo é mais que uma amizade, não fica claro, não temos como saber. Eu acredito que talvez na juventude tenham sido bem íntimos, se é que vocês me entendem, né? E depois isso virou uma amizade, e eles acabam sendo aliados aí durante muito tempo. E a Marta foi escolhida pelo Papa Nott pra ser simplesmente a carrasca dele, ser a executora dele. O que é o papel dela, na verdade, na história? Ela é uma personagem que comete pecados, ela mata pessoas, faz coisas piores com as pessoas, porque ela tá fazendo isso numa menção divina, né? O Papa Nott tá dizendo, vai lá e mata os hereges, acaba com eles, porque tu vai ser perdoada. Tu tá fazendo um pecado, mas quando tu faz um pecado, eu não estou fazendo, e eu sou uma pessoa divina, Então você está ajudando, na verdade, o nosso evangelho, você está ajudando a espalhar a palavra dessa divindade que a gente cultua. E ela acredita nisso mesmo, e esse é o trabalho dela, ela começa a matar pessoas, ela começa a se lamentar, porque ela sabe que tá pecando, mas pecando numa missão divina, por mais bizarro que seja, é essa a motivação dela. Mas Crash, ok, e aí, qual é a história oculta? Pessoal, vamos lá, o óbvio, ela tem mais de 2 metros de altura, é possível, um ser humano tem mais de 2 metros de altura, é possível, não é tão comum, mas é possível. Ela tem uma pele acinzentada, e ela tem uma força sobre-humana, força sobre-humana também não é tão possível assim, né? Vamos lá, é mais difícil. E aqui vai entrar um lance de teoria. O que que eu acredito? Eu acredito que a MK Ultra testou na Marta, e talvez só nela, sim, eu acho que ela foi sujeita ao motor morfogênico, O motor morfogênico, quando a mulher, o homem, entra em contato, como eu expliquei anteriormente, sofre mutações. A gente vê o Chris Walker, que virou, era um policial gordinho, virou um monstro gigante, extremamente forte, ele acabou se deformando com o tempo, tem a história oculta dele aqui no canal, se você não conhece, eu explico qual é a origem dele. E acho que a mesma coisa aconteceu com ela, eles fizeram experimentos nela, que ela teve um avanço, uma melhoria da parte física dela, Porque ela consegue fazer coisas muito incríveis, ela é praticamente o Pyramid Head aqui do jogo, fazendo praticamente o que ela quiser, tá super forte, ela não se cansa, ela é bem sinistra. Então eles usaram o motor morfogênico nela, mas ela é diferente das outras mulheres, supostamente ela não teve aquela gravidez psicológica. Aparentemente não teve, porque eu tenho uma teoria aqui, por essa questão de ela ser uma fanática religiosa, talvez isso aí tenha sofrido alguma mudança no cérebro dela, e ela acabou não tendo filhos, né, filhos ela não teria pela gravidez porque é psicológica, não teria ficado grávida, né, pelo menos a grávida é de uma maneira psicológica, onde não tem criança, mas ela tem todos os sintomas, tem barriga, tem tudo, que é o que acontece com a Lin durante o jogo Outlast 2. Eu acredito então, que o motor morfogênico fez alguma coisa diferente nela, e transformou ela em uma espécie de um monstro, mas conservou muito do aspecto humano dela, por isso que ela não é como um Chris Walker, por isso que ela não é como um Tregor, deformada. Mas claro que ela se esconde atrás de um manto, então ela poderia ter alguma deformação que nós não vimos, mas eu acho que não, eu acho que ela tem uma aparência bastante humana. Então ela tem esse relacionamento com o Papa Nota, ela começa a negar atrás dos pecadores, e ela está realmente matando todo mundo que possa ser um problema para essa igreja, para esse culto ao evangelho de Ezequiel, que é toda a história do Outlast 2. E no finalzinho, né, quando a gente está se despedindo dela, ela tem uma morte muito bizarra. Simplesmente vem aí uma tempestade, um raio cai em uma cruz, e essa cruz crava nela e ela morre. Bizarro, uma coincidência incrível, é óbvio que isso não é uma coincidência pessoal, é muito óbvio. Crash, como assim não é uma coincidência, queima a toela. Sem sombra de dúvida, o All Rider. Por sinal, o All Rider vai ser um dos próximos vídeos de história oculta aqui do canal. Pessoal, obviamente aquele pedaço de ferro foi lançado na direção dela, do jeito que ela caiu, do jeito que ela morreu, é claro que sim, mas não apareceu. Eu acredito que isso tudo, até ela sendo recrutada, ela sendo exposta ao motor morfogênico, e o que aconteceu com ela, eu imagino que isso aconteceria numa DLC do Outlast 2, que acabou não acontecendo. A gente tem mais alguns elementos. No final do jogo, quando tem aquela explosão, parece uma bola de fogo gigante, a gente sabe o que é aquilo. Lendo a história em quadrinho, a gente descobre que na verdade, né, o Billy, ele está dentro de algumas formigas, e ele vai lá numa torre, a torre onde passa essas frequências de dominação, e começa a morder essa torre, esse metal, ele destrói essa torre e ela cai. Quando ela cai, cria uma grande explosão, e essa explosão é o que nós vemos no final do jogo. É uma bola gigante, como se fosse o fim do mundo, que depois existe uma nova HQ, que mostra que não acabou o mundo, está tudo normal, só tem um monte de gente morta, e está ali o Blake, né, e está ali, que não tem mais vida, mas o Blake está vivo, e ele é, então, capturado pela Murkoff. Se você não viu a história em quadrinho, tem todos os vídeos aqui também no canal, você pode ficar por dentro. Então, me parece muito óbvio que, de alguma maneira, né, o Walrider, ele ia chegar na parte onde estava a Marta, ele deve ter quebrado aquela cruz e deve ter jogado na direção dela. Me parece muito óbvio, é uma cena impossível de acontecer, e essa explicação, ela faria muito sentido. Até porque, como eu já expliquei no vídeo do Chris Walker, o Walrider, ele tem, simplesmente, ódio por todos os variantes, tudo aquilo que foi alterado pelo motor morfogênico. E ela sendo alterada, como é a minha teoria, está aí o motivo de, por que o Walrider não foi lá e não matou o Papa Noth, não matou as outras pessoas? Porque ela era a única variante, ela que sofreu mutações, ela que era um monstro. Então, o verdadeiro nêmesis, no caso, agora, no Walrider, no Outlast 2, seria ela. Então, eu acredito que ele matou ela, e ele acaba aí, né, seguindo adiante, já que matou o seu principal inimigo. Que é a mesma coisa que ele faz com o Chris Walker, lá no Outlast. Uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, mas eu já abordei na época que eu gravava mais vídeos de Outlast, várias cenas foram cortadas, a história, ela foi dilacerada, né, tanto que a história, ela era muito maior do que ela foi mostrada pra nós, mas não existiu numa versão do diretor, nada pra explicar depois. O que existem são alguns áudios que tem no próprio jogo, que não foram aproveitados, algumas imagens, alguns modelos, e nesses áudios não aproveitados, tem o áudio da Val, que mostra que a Marta, ela acaba entrando no finalzinho do jogo, quando a Val tá naquela espécie daqueles túneis, e ela tá usando uma coroa, completamente maluca, ela some, a Val não morre no jogo, ela não aparece o corpo dela. E no finalzinho, quando o Tom com a Lynn e o Blake tá lá, a Marta entraria, descobriria a localização deles, e mataria todo mundo, inclusive a Val. Taria uma luta entre as duas, e a Val não ia dar nem pro cheiro, ela ia morrer rapidinho, então quem mata a Val, é a Marta. Isso não aconteceu no jogo oficial, tem os arquivos, como eu falei pra vocês, não é possível a gente jogar essa cena, mas então a gente sabe que essa era a história original, que acabou não sendo mostrada. Uma pena, porque teria sido uma cena memorável, na minha opinião. Essa é a história da Marta, pessoal. A Marta, então, amiga do Papa Not, veio com ele pra fundar, ela era o carrasco dele, ela é diferente, ela passou por alguma transformação, que não foi contada aqui durante o jogo, e ela, no final, mata a Val, e é assassinada, possivelmente, pelo All Rider. Crash tem prova, consegue mostrar no vídeo, não aparece no vídeo do jogo, não aparece na gameplay, mas, pessoal, faz muito sentido, se você parar pra pensar, e essa é a história dela. Ela é uma personagem muito bacana, se você jogou o Class 2, você sabe quem ela é, e se você nunca jogou, você tomou muito spoiler na cara, mas, ainda assim, é um baita personagem pra se conhecer. Era isso, galera, eu queria gravar esse vídeo rapidinho, pra contar pra vocês algumas coisas diferentes sobre ela, aposto que vocês não sabiam que ela tinha matado a Val, aposto que vocês também não, muitos pensaram que poderia ser o Ryder que matou ela, mas eu dei uma teoria, dei uma visão aqui um pouquinho diferente, que eu acho aí que pode fazer sentido pra várias pessoas. Certo, galera, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, galera, compartilha que é muito importante, e não esquece de deixar nos comentários, outros personagens pra gente trazer uma história oculta, mas não impede um personagem clichê, que todo mundo já fez vídeo sobre os personagens, alguma coisa que tenha uma história diferente por trás. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre a história dos dois Wall Riders, porque existem dois e não um. Quem é velho no canal sabe do porquê e do que eu tô falando, quem é mais novo aí, talvez esteja boiando, e quem sabe um dia vai descobrir. Certo, galera, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho